Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Eletrônica Delivery Pessoal, hoje aqui a gente vai fazer a instalação de um HD Nesse notebook aqui que eu comprei É o notebook da Lenovo, tá? É o notebook G3i É um notebook aí com denominação como notebook gamer, né? Mas eu acabei comprando ele para fazer edição de vídeos aqui no canal Eu precisava de um computador um pouquinho mais potente E eu acabei adquirindo ele No próprio notebook, o notebook acabou de chegar Já vem esse dispositivo aqui para você colocar mais um disco Ele já vai com SSD de 256GB E eu vou estar colocando agora um HD de 1TB Já para começar a utilizar ele com chave de ouro A instalação dele, aparentemente, pessoal, é bem simples É só retirar esses parafusos aqui Eu vou estar organizando aqui Para que não tenha problema de tamanho Só desparafusar Lembrando que não perde a garantia, pessoal Está realizando esse procedimento Esse procedimento não retira a garantia do produto Claramente, se você abrir, danificar uma peça lá dentro O risco é todo seu Então o que eu recomendo? Recomendo que se você não tiver aptidão técnica Para estar abrindo um notebook Não abra Não abra o notebook Só vou pegar uma coisa aqui Vou pegar aqui o... Ó, vou estar organizando os parafusos Organizar os parafusos aqui Para... Para... Na hora que eu for colocar Não ter problema de estar expandando, né? Só tirar aqui e colocar na ordem Aqui estão os parafusos aqui Aqui estão os parafusos aqui Então, pessoal, esse aqui foi um notebook assim que eu achei Com o melhor custo-benefício, né? Em relação a placa de vídeo, processador, memória e desempenho, tá? Esse aqui foi o melhor Ó, aqui tem... Aqui tem uma lateralzinha, tá? Ó, para abrir Eu ia comprar, pessoal, o L340 Só que o valor do L340 Estava... Eu achei uma promoção Estava o valor desse daqui, tá? Estava o valor desse, então Que eu acabei comprando Acabei comprando esse mesmo Porque estava o mesmo valor do L340 O L340 vai com uma placa de vídeo De... 3 GB, né? E esse aqui vai com uma placa de vídeo de 4 É... Sem contar que o L340 Ele tem apenas um slot Para estar colocando... É... Memória RAM Enquanto esse aqui possui dois slots Então, esse aqui eu poderia estar colocando uma memória RAM a mais É... Posteriormente E eu teria aí... É... Teria aí dois slots Tá? Então, por isso que eu acabei comprando Esse daqui E não o L340 da Lenovo Aqui tem umas travinhas também, ó Vou estar retirando as travinhas aqui, ó Pessoal Com calma, bem simples, tá? Ele já desenvolveu o notebook Para... Para ser fácil de desmontar mesmo Para fazer essas manutenções aqui Tá? Aqui Retirei a tampa Retirei a tampa Olha que legal, pessoal Esse aqui é o notebook Aqui já está o cooler Aqui já tem... É... A memória SSD E como eu falei, ó Já tem um espaço aqui Para me colocar outra memória RAM É... O L340 Ele possui apenas... É... Um slot Então, o que acontece? Vem com uma memória de 8GB Se eu quiser aumentar a memória Eu vou ter que comprar Eu vou... Não tem como eu aumentar mais Eu vou ter que tirar aquela memória de 8GB E descartar ela, ó Então, nesse caso aqui não Eu manter de 8GB E coloco uma secundária Tá? O bacana desse notebook É esse Ó, aqui já vem um kit Eu vou estar abrindo Primeiramente, pessoal Vou estar desligando... Opa Vou estar desligando aqui, tá? A linha do VBAT Desligando a linha do VBAT aqui É... 1,200 reais 1,200 reais 2,200 reais 2,200 reais Com... É uma capa artificial É... É... Não vai ser tão eficiente Isso que... É... Construção Porque... Você está regalando Com velocidade Ah, não é mais Não é mais só desenergizei a linha do VBAT aqui tá para evitar transtorno vou até tirar aqui ó ó tá desligado aqui tem os parafusos vou retirar os parafusos aqui ó tirei aqui ou está colocando o HD ó aqui já vem os parafusos também ó E aí 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 e eu vi lá mas eu aceito Colocar na posiçãozinha aqui correta Só, só para mostrar para vocês que é rápido e simples Está conectando aqui, tá pessoal, fazendo a conexão, ó, conectou Eu vou estar tirando isso aqui, isso aqui é uma colinha, tá Então, que evita que na hora que você estiver movimentando o notebook Que esse plug ele desconecte, tá Eu vou colar aqui, ó, aqui E simplesmente fechar Pronto, ainda tem uma, eu ainda tenho aqui disponível Outra entrada para colocar, ó, está aqui Tudo bonitinho E agora eu vou parafusar CHD aqui, pessoal, eu já tinha CHD O HD ele está saudável, está funcionando perfeitamente Eu vou estar incrementando ele aqui E aí meu computador vai ficar com dois discos Vai ficar muito bom Além de ele não continuar sendo rápido, né Eu vou economizar muito espaço no SSD E os vídeos eu posso estar colocando aqui nesse disco Ó, já está aqui o disco, bonitinho Vou estar conectando a linha do VBAT aqui Porque senão não vale Obrigado E aí E aí